Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me conhece, sou a Thais Coelho, sou esteticista. E hoje eu vim mostrar pra vocês uma técnica pra aliviar, amenizar também as dores na lombar. Que a gente sabe que, por conta do cotidiano, às vezes dependendo da forma como a gente trabalha, se é em pé ou sentado, você que é pai ou mãe, né, que às vezes abaixa muito pra pegar o seu filho, o seu neném, costuma ter bastante dor na região da lombar. E também quem, por exemplo, uma mulher que tá passando aí por um período pré-menstrual, também costuma ter esse tipo de dor durante essa fase. Então é importante a gente buscar por recursos, né, e recursos terapêuticos de uma forma natural que vai auxiliar nesse processo de amenização dessa dor. Então hoje eu vim demonstrar pra vocês a técnica, espero muito que vocês gostem. E lembrando que isso é uma pergunta que vocês sempre me fazem aqui no YouTube. Eu, quando eu vou fazer uma massagem no cliente, eu faço no corpo todo, tá? Minha massagem relaxante, ela dura em uma média aí de 1 hora e 10. E eu gosto de focar, né, na queixa do cliente, na dor principal do cliente. Mas para os vídeos aqui no YouTube, eu geralmente costumo dividir em regiões. Então hoje eu vou mostrar pra vocês aqui essa região da lombar. Então vamos nessa? Para essa massagem, eu coloquei aqui na minha cubeta um pouquinho do óleo vegetal de semente de uva da Beleza 10. Eu vou até deixar aqui pra vocês o site, o meu cupom de desconto também, pra vocês adquirirem não só os produtos da Beleza 10, mas de outras marcas que tem no site. E esse produto eu gosto bastante, né, que é o óleo de semente de uva. É um óleo super indicado pra fazer massagem. É um óleo que vai ajudar na nutrição, na hidratação da pele. Ele contém a vitamina E e outros antioxidantes, então eu gosto bastante. E é um óleo que vai ajudar também na massagem, porque ele é bem deslizante. Então ao contrário de outros que são mais densos, esse daqui é mais indicado. E aí pra diluir, eu vou colocar uma gotinha do óleo essencial de lavanda, porque pra quem sofre com dores, a lavanda é analgésica, ela tem um poder relaxante, ajuda no bem-estar do cliente, então pra promover essa massagem ainda mais eficaz e super gostosa, a gente vai diluir, então uma gotinha, nesse óleo aqui que eu apliquei. E só antes da gente começar aqui a aplicação da técnica, já quero convidar você que é novo no canal a se inscrever, a curtir esse vídeo, assim eu entendo que você tá gostando desse tipo de conteúdo e trago outros relacionados também com o assunto. Então vou começar aqui, ó, aplicando um pouquinho do óleo na minha mão. Já vou espalhar antes de aplicar na pele do cliente. E a gente começa aqui com o deslizamento superficial. Aplicando todo esse produto. E aí esse deslizamento ele chama superficial, porque a gente tem uma pressão aí mais leve, justamente pra ter esse primeiro contato com a pele. Se precisar, coloque um pouquinho mais, sem tirar a sua mão aqui em contato com o cliente, tá? E espalha mais um pouquinho. A primeira manobra que a gente vai fazer aqui, a gente vai colocar uma mão sobreposta à outra e aí a gente vai arrastar aqui em direção às laterais. Fazendo uma pressão um pouquinho mais forte. Lembrando que a gente nunca massageia aqui a região da coluna, tá? Sempre paralelo à coluna. Então, aonde eu tô fazendo mais força aqui é nas minhas falanges aqui dos dedos. E quando eu chego aqui próximo à região que eu quero, eu vou pressionando mais com a palma da minha mão. Repito mais ou menos umas cinco vezes. E aí, como eu tô gravando aqui pra vocês, eu vou ficar desse lado. Mas quando eu faço do lado de lá, eu venho pra cá, tá? Agora, a gente pode vir com as duas mãos de forma simultânea. Do cada uma para um lado. Repetindo esse movimento. Agora, fazendo uma pressão aqui na palma da minha mão, próximo a esse ossinho aqui do punho. A gente faz movimentos circulares, indo da lombar aqui em região ao sacro. Desliza mais uma vez. E repete aqui, ó, movimentos circulares, pressionando. Depois, eu gosto de vir com o dedão e também fazendo movimentos circulares. Depois, a gente vai subir e descer aqui em região à lombar. E aí, como eu vou fazer, eu vou fazer. Sobe, depois desce, fazendo novamente os movimentos circulares. Se você, ao longo da massagem, cansar as mãos que a gente pode sentir dores, você pode utilizar aqui o antebraço pra fazer os movimentos. Então, você pode utilizar o cotovelo também. E ir alternando, utilizando as regiões aqui do seu corpo, tá? E aí, aqui a gente vai novamente deslizar, fazendo uma pressão mais moderada em direção à lombar aqui, deslizando o polegar. Trabalha bem aqui, porque quem sente dor, nessa hora vai sentir uma dorzinha, mais uma dor de alívio. Gosto também de trabalhar aqui, ó, com as falanges. Também fazendo movimentos aqui, ó, rotativos por toda a lombar. Tanto aqui, ó, paralelo à coluna, indo na direção aqui, lateral. E aí, ó, 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 ó. Pressiona, assim, mais forte, lentamente, com o seu polegar. Pressiona, assim, mais forte, lentamente, com o seu polegar. De um lado, depois do outro. Depois, você volta a deslizar de uma forma mais superficial. E pode mudar aqui pra região das costas, subindo aqui pra escápula, pro trapézio. E fazer aqui todo o movimento aqui na região das costas, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e fiquem com Deus!